A legislação está muito séria, de acordo com a lei federal 13.281, que foi dia 1º de novembro de 2016, vai entrar em vigor agora como entrou hoje a 1º de novembro de 2017, refere-se ao quê? Refere-se à pontuação. Antigamente você completaria 20 pontos, você sofreria um processo administrativo, mas agora não. Quem completar 20 pontos no prazo de um ano, tem a cassação imediata da sua habilitação durante o prazo de seis meses. Sendo que ele for reincidente, ele toma a apreensão da carteira oito meses e não pode ultrapassar o período total de 24 meses. Então é uma coisa muito séria, as pessoas estão levando na brincadeira, as pessoas estão tomando pontuação aí, estacionamento, telefone celular e outras coisas, mas é muito sério porque estão desconsiderando isso. E é uma coisa muito séria porque a pontuação de 20 pontos cresce muito rápido. Uma falta de cinto de segurança, um pneu careca, um alarme, um laque de placa, dá uma pontuação muito grande que a pessoa, nesse momento, ele somando 20 pontos no prazo de seis de um ano, ele é penalizado durante seis meses. E no caso das pessoas que dependem desse serviço, que são motoristas, dependem disso para poder sobreviver, no caso é como é que vai ficar? Cumprir a lei. Não tem outra coisa. Porque a lei está aí para ser cumprida. A pessoa que é motorista profissional, principalmente, já tem em vigor a lei do exame toxicológico, quem é motorista categoria C, D ou E, já tem que fazer o exame toxicológico para evitar a adição de bebida, se constar alguma coisa também ele não pode renovar, acusa nos últimos seis meses o exame. E quem é profissional e precisa da carteira para viver e para trabalhar, ele vai ficar na situação difícil, porque a lei está aí para ser cumprida. É só ele andar dentro da lei, cumprir as regras da lei, que não vai acontecer nada contra ele.